Falando de moda aqui na Louvre, eu estou aqui com a Mames no segundo piso da Louvre, roupas de festa. Exatamente, hoje nós vamos falar de roupas de festa. O segundo piso da Louvre é inteirinho de roupas de festa, que são roupas muito lindas, vestidos longos, mais formais, mais informais. Você vai encontrar o vestido que você gosta, que você procura. E o melhor, Lelinha, qualquer vestido, por 12 vezes de R$ 99,00. Nossa, agora é a hora e as festas estão voltando. Vamos lá, a gente começa por onde? Porque tem muita coisa bacana. Vamos começar por esse curto? Deixa eu até vir mais pra cá, pra poder mostrar pra vocês. Essa é uma linha dos bordados curtos. Exatamente, né? Nós pensamos alguns modelos, porque tem muita coisa, tem vestidos lisos, tecidos planos. Mas como eu gosto muito de bordado, eu acabei pinçando os bordados. Este aqui, nós temos uma linha de vestidos curtos bordados. Veja bem, Lelinha, ele é bordado sobre o tule, tem uma manga longa, este aqui. Que sendo bordado em preto, ele tem o forro mais claro. E os paetês, as miçangas, uma diferente da outra, em desenhos totalmente assimétricos, o que deixa o vestido muito estiloso. Olha só, amei! Agora, gente, olha esse vestido. Todo bordado. E parece que a parte de baixo é de um tom da pele, assim? Exatamente. Esse vestido aqui, ele já tem um bordado clássico, ele é bordado sobre o tule. Então, a impressão que você tem é que ele é bordado sobre a pele. O que faz um corpo muito bonito, né? Esse, por exemplo, vai ser em manga, num decote mais profundo. E o bordado é um bordado clássico, obedecendo também sempre essa linha, que as pedras são diferentes umas das outras. Gente, agora, olha esse vestido. Ai, que coisa linda. Imaginou isso no corpo. Que coisa linda. E ele já vem com uma manga. Então, esse, por exemplo, olha, você pode ver que ele tem um decote redondo. Ele é feito num teatro. E o paetê dele é todo fosco, misturando um pouquinho de dourado e um pouquinho de prateado. São muitos modelos, são muitas opções, mas o preço, o preço é o mesmo. Doze vezes de R$ 99,00. As festas estão voltando, os casamentos estão voltando. É o momento oportuno, né, Lelinha? Então, a gente está com essa super promoção. Você escolhe o vestido, você escolhe o modelo. Temos todas as numerações, todas as cores. Qualquer um. Doze vezes de R$ 99,00. Tudo isso você vai encontrar aqui em Ribeirão Preto, na Louvre, na rua João Penteado, esquina com a São José.